Quem é o menino a repousar nos braços de Maria? A quem os anjos vêm cantar seus hinos de alegria? Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazer ao Filho de Maria. Por que tão pobre quis nascer de Deus um Filho amado? Aos homens vêm os socorrer, livrando-os do pecado. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazer ao Filho de Maria. Trazendo o vosso coração, prostrados e emerentes. Aos pés, o Rei, a salvação, os conquistou, ó crente. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazer ao Filho de Maria. Amém. Amém. Amém.